Vamos agora à cidade de Araxá? Olha só o que está acontecendo na cidade de Araxá. Você sabe que existe uma discussão, isso no Brasil inteiro, em relação à regulamentação dos motoristas por aplicativo. Lá na cidade de Araxá, a Secretaria Municipal de Segurança iniciou uma última etapa desse processo de credenciamento do transporte de passageiros por aplicativos, com a vistoria dos veículos dos motoristas credenciados. Vamos para lá para entender que fase está, como é que está funcionando essa fase, ao lado da nossa repórter Débora Pérez, o Secretário de Segurança, para trazer as informações e esclarecimentos para a população de Araxá. Débora, bem-vinda, secretário também. Ótima tarde para vocês. Oi, Rafa, uma excelente tarde a você, a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geraltarde. É um trabalho que já começou há mais de oito meses, trabalho realizado aqui na cidade de Araxá, para, de fato, credenciar e dar mais segurança para essas pessoas que circulam através dos aplicativos aqui também. E também para os motoristas, todo mundo conseguindo ali ter acesso a esse protocolo, credenciando. E eu queria que o senhor explicasse para a gente em que fase, tá? E como é que essas pessoas podem, então, se informar em relação a todo esse processo. Ótimo dia a todos. Nós estamos na última fase desse sertão. Então, o processo de credenciamento visando possibilitar que essas pessoas trabalhem de forma legal. No primeiro momento, a gente optou em credenciar as empresas, o operador de tecnologia, também os condutores. E essa última etapa vai ser realizada no pátio da Secretaria de Segurança Pública, as vistorias dos veículos. Vamos checar os equipamentos básicos, necessários, obrigatórios. E logo após, confeccionar e colocar um selo em cada veículo, possibilitando uma fiscalização. A partir de então, a Secretaria de Segurança Pública vai realizar a fiscalização junto à comunidade, com Blitz, com Interdição. É para que a gente possa trazer segurança à comunidade e oferecer um serviço de qualidade para toda a cidade de Araxá. O que vai ser avaliado nessa vistoria? Todos os ítens obrigatórios, pneu, retrovisor, a propaganda institucional de cada empresa. Tudo no sentido, realmente, de buscar padronizar esses serviços junto à nossa cidade. São mais de 380 motoristas que já estão credenciados. E onde que eles vão fazer todo esse processo? Ou eles podem também buscar esse tipo de informação no portal da Prefeitura? Sim, no portal da Prefeitura. E a partir de hoje, a Secretaria de Segurança já está à disposição dos aplicativos, dos condutores, para que a gente venha agendar um horário da vistoria de cada um dos seus respectivos veículos. Não precisa ter pressa. A gente está com a equipe toda preparada para receber cada um dos aplicativos dos condutores e passar por essa etapa dentro da normalidade. O objetivo desse trabalho é melhorar aqui todo esse processo de fiscalização, para levar mais segurança também para as pessoas que dependem desse transporte. O principal objetivo, a gente sabe dessa demanda, da utilização da comunidade, e a preocupação agora do poder público é que esse serviço seja apresentado de forma efetiva, mas dentro da realidade, dentro da normalidade, com segurança para toda a população de Araxá. Muito obrigada pelos esclarecimentos. O Secretário de Segurança Pública, Daniel Rosa, aqui na cidade de Araxá, está trazendo mais detalhes para a gente sobre esse processo, que já está na fase final, viu, Rafa? Na fase final, a gente está acompanhando todo esse processo. Agora é importante, Débora, para o pessoal que utiliza o transporte por aplicativo, verificar que o veículo está credenciado, verificar que está tudo ok. Vai ter aí, no carro, um adesivo, uma forma que a pessoa vai conseguir identificar direitinho que, olha, esse veículo que você está pegando, pode ficar tranquilo, que está funcionando, seguindo as regras, seguindo as normas, garantindo a sua segurança. A gente vai estar acompanhando tudo de perto. Obrigado, obrigado, secretário, obrigado, Débora, direto de Araxá.